Olá rapazes, como é que vocês estão de pés de homem e vamos aí a mais um episódio de Trails into Hover e neste episódio nós vamos continuar a ver o nosso Daydream do Vez que é uma história bonitinha entre Noah e sua irmã e também o Ozzy e o Wald que resolvem voltar depois de muito tempo a Crossbell, a sua segunda casa, né? Isso vai ser bom, a gente não sabe, né? Porque os dois tem uma rivalidade de longa data Mas antes de mais nada vamos ao nosso pequeno topadrão. Pegam uma repetição que eu chamo os amigos e bora se divertir Mas desde que a gente já quer que esse coração se não foi esse vídeo, aproveitou e se inscreve. Bora lá Eu queria perguntar isso também, tipo, vocês vão se bater de novo? Sério, como é que as coisas chegam nesse ponto? Bem, temos um belo de um público, não é? Eu não me importo com isso. Eu sei que isso é uma ótima oportunidade E enquanto, o Ozzy, vamos descobrir qual de nós é mais forte, uma vez por tudo Bem, eu não posso negar, mas agora é uma boa chance de acertar algumas coisas e acertar Bem, eu não posso negar que agora é uma ótima chance para acertar as coisas Eu não vou me segurar. Venha com tudo que você tem É, vocês querem destruir todo o distrito do Porto? Ah, é claro que eu vou. Eles vão destruir tudo Eita preola Eita preola 18 de fevereiro, quatro dias se passaram desde que Crosby foi libertada da antiga IDF A CPD e a CGF ainda estão restaurando a ordem da cidade Eita preola Eles ainda estão restaurando a ordem da cidade, os dois idiotas se degladiando lá Todas as unidades, separem-se Começam os trabalhos Ainda tem muito ponto para cobrir E o distrito residencial incluído, mas lembrem-se, segurança do civis é nossa prioridade Sim, senhor Que som é esse? E onde eu já ouvi isso antes? A CIDADE NO BRASIL E aqui estamos nós, né? Já faz o quê? Quatro dias desde aquela bagunça, né? Bem, mas aqui tá ruim o suficiente pra fazer você pensar que foi quatro meses. Uhum. Sem dúvidas. Bem, infelizmente a gente não teve um momento de descanso, né? Durante a operação. Sim. Hum. Bem, então você não vai lá e já faz o acordo com o Arquibispo, né? Isso não deveria ser o nosso trabalho já? Sim, mas... Foi ela quem ofereceu, né? Bem, nós só temos o relatório de como as coisas estão indo no dia de pós-liberação. Nosso plano real começa amanhã. Por que que vocês não cuidam das coisas aqui na catedral enquanto, né? Por que que eu não cuido das coisas na catedral enquanto vocês podem... Pegar lefe. Já faz um tempo desde que vocês não vieram pra casa, né? Uhum. Então, façam compensar. Nossa, a Scarlet tá boazinha, hein? Pegando o trabalho deles. É porque ela sabe que eles não vão fazer o trabalho direito. Faz mais rápido. Uhum. Né? Realmente é muito bom ter um ajudante de competência. Uhum. Se apenas você seguisse o exemplo estelar dela... Bem, você já percebeu o quanto que eu tenho que cobrir, né? Você. Por trás das cenas... Hum. Eu me sinto... Eu sinto muito pelo Abbas. Bem, você não é o primeiro a dizer... Aliás, o Abbas sumiu, né? Não sei onde o Abbas foi. Hum. Então, o Crosby vai ser independente de novo, né? Independência real. Uhum. Não uma... Colocada por alguém dessa vez. Você realmente acha que é assim que vai ser? Bem, considerando... Nada é oficial ainda, né? Hum. Mas sendo considerado já é melhor do que impossível, né? Parece que os horrores da guerra fez as pessoas perceberem que eles querem acordar... Para um futuro melhor. Uhum. Bem, mas não é só... É... Como fala? Bem, nosso dia livre vai começar. Ainda temos que se encontrar com o Scarlet à noite, né? Então... Nada de exageros. Uhum. Meu Deus, ela deixou os dois assim livres e leves e soltos para fazer o que quiserem aqui. Por isso que eles estão se matando no começo lá. Home Sweet Turf. Casa Doce... Território. É doce lar, né? Mas... Enfim. Você acabou de sair do cassino com uma cara dessa? Óbvio que você perdeu. É para isso que serve esse lugar. Para tirar todo o seu dinheiro, né? Foi por pouco. O Dobronávda está muito tentador. Se eu só tivesse mais um pouquinho, né? Mas eu sou péssimo em jogo. O que que seja? Não tem como chorar agora, né? Uhum. É, já faz um tempo daqui. Hã? Meu Deus. É muito ruim. Arken Cell está no Yatos agora, você não acha? Uhum. Não importa onde você vá. Eu estou feliz em qualquer lugar. Enquanto eu posso estar com você, eu senti sua falta, Ozzy. Qualquer lugar? Então por que não vamos encontrar um lugar onde nós possamos... Pera, Ozzy? Você voltou? Sim. Há quanto tempo? Uhum. Há quanto tempo você disse, né? Que nada. Você deveria ter nos dito que você estava vindo. Voltando. Eu sei, eu sei. Foi mal, né? Mas as coisas foram meio bagunçadas desde a operação. Uhum. E eu só estou aqui por causa de trabalho também. Pera, ela é trabalho? Depende o quanto ela pagou. Hum. É porque ele tinha esse tipo de trabalho. Não, eu com frequência me encontro com ela, né? Então, nos meus dias de hosting... Mas hoje foi uma pura coincidência. Qual será o destino? Oh. Você me faz ficar me vergonhado, Ozzy. Meu Deus do céu. Né? Uhum. Eu macio quanto seda. Uhum. Bem, você acha que você consegue... Eu sei que você tem suas coisas de trabalho, mas você acha que consegue dar uma escapadinha para sair conosco? Uhum. Sim. Já estamos indo comer alguma coisa. Isso, eu sou perfeito. Eu temos que aqui é onde nós vamos nos separar. Meu Deus do céu. Você se cuide-se. Sério? Você vai me deixar assim? Hum. Que frio você é. Né? Vou tomar as feitas. Mas então... Né? Minha filha, você não pagou os honorários. Você só se encontrou com ele. Então aqui que é o... Quer dizer, o... Distrito of Town. Né? Assim que ele se parece. Uhum. Isso com certeza é limpar no lugar. É, depois da merda que você fez aqui, né? No... No dia do ataque. Sobrou alguma coisa ainda? Você acompanha, né? Nós vamos te seguir. Pra sempre. Vamos lá, Walt. Uhum. Vamos dar um jeito nesses malditos de azul. Uhum. Ninguém é melhor que os Hyper Vipers. Uhum. Como é que eu posso pensar em encarar eles agora? Uhum. Bem, eu só vou pegar alguma coisa pra comer e matar um tempo. Walt, é você. É meio diferente com esse óculos, mas sim. Duganoff e Dino. Então você voltou. É realmente você, né? Os outros dizem que o demônio que nos atacou aquela noite era você. Mas não pode ser certo. Me diga que não é verdade, por favor. Sim. Ele enfiou Gnosis até no buraco da orelha. Você, o legítimo Walt. Onde diabos você estava? E que que é esses óculos? Né? Vocês não pegam me com você, não? Menos. Uhum. Sorte que a gente topou com você. Nós estávamos pensando em pegar um pouco de comida. Uhum. Né? Do Long Lao. Mas desde que você estava aqui, por que ano a gente não vai pro... Pra pegar ramen. Koki? É, não é uma péssima ideia, não. Vamos lá. Estou ali de volta. Uhum. Muito bom. Eu acho que você já terminou todas as suas tarefas pela manhã, né? Sim. Como está a situação na torre? Por isso eu estou lidando com as coisas no momento, né? E temos... Temos algumas inspeções do Império para fazer agora, né? Então as coisas não vão se acalmar por um tempo. Uhum. Sim. Ainda tenho problemas internacionais. Né? Tudo que a gente pode fazer agora é deixar eles trabalharem, eu acho. Mas o que tu deixou aliviado é que a gente foi capaz de libertar Crossbowl de novo. Tenho certeza que o meu pai está torcendo por nós ao lado de Aegis. Uhum. Né? Eu devo muita coisa ao seu pai. O antigo primeiro atenente Osma Sika. Pela ajuda que ele nos deu no primeiro dia... No meu primeiro dia na força, né? Uma morte trágica. Uhum. E... Isso fez com que a gente resolvesse mudar algumas coisas na organização. Ah, entendo. Bem. O que deixa feliz de ouvir isso? Uhum. Não muita frequência você acaba falando um pouco sobre você, né? Acho que você está certa. Bem. Tirando o débito que eu devo ao seu pai... Uhum. Eu nunca peguei leve com você, né? Mas você cresceu em uma jovem mulher herdando a sua vontade e superando muitos desafios por conta própria. E essa é a descrita orgulhosa de você. Eu estou. Obrigado, comandante. Uhum. Estamos indo para o Horizonte da República e o Império. Então a CGF tem o papel de continuar... O papel da CGF continua importante aqui. Bem. Eu vou... contar com você, segundo a tenente. Sim, claro. Não é! Meu Deus. Que susto. Ah, irmã, né? A irmã... Eu pensei que você deveria estar ocupada, então eu fiz com a comida. Uhum. Imaginei que você estava ocupada, então eu fiz comida. Quer comer? Vamos comer juntos? Quer comer? Honestamente, você percebeu que a gente não está sozinha, né? Eu não me importo, né? Tipo, seu trabalho pela manhã já está feito, então pode ir junto com a sua irmã. Bem, se você tem certeza, obrigado, comandante. Não? Então vocês estão no baile na... no Uptown District nesses dias? Sim, a gente conseguiu comprar aquele velho lugar que a gente costumava usar e renovamos. Uhum. Bem, foi colocado para demolição, né? Depois de tudo que aconteceu, mas... a gente conseguiu deixar tudo certo. Uhum. Bem, mas é claro que a gente está com uma montanha de dívidas nesse processo. Isso, se você está com uma montanha de dívidas, vamos lá fazer mais dívida lá no cassino, né? Muito bom. Por sorte, muitos de nós antigos crentes acabaram nos ajudando, né? Com esse novo lugar. Uhum. Até que o negócio não está ruim. Não diga, é bom ouvir. Uhum. Né? Meu coração fica feliz em ouvir que os pequenos passarinhos estão finalmente abrindo as asas voando. Olha só quem está falando. Uhum. Não pode ser muito fácil, né? Lidar com todo aquele trabalho que aquela organização de... da igreja deve estar colocando em você. Esse cara está fazendo tudo. Né? E mesmo assim você veio aqui para a Crosby para ajudar com uma grande missão. Né? Nós devemos ser você. Uhum. Como se eu virasse as costas para minha segunda casa. Uhum. Bem, eu não posso ter nascido aqui, mas aqui é onde a maioria das minhas boas memórias veio. Eu nunca vou esquecer os dias que eu passei com vocês e a SSS. E o tempo em que... Uhum. É. A gente passou também junto com o Odds e seu bando. Uhum. Você está quase me fazendo chorar. Né? É. Se Abbas pudesse se juntar conosco. Confiem em mim. Ele sente saudade de todos vocês. Infelizmente as mãos deles estão cheias de... de treinamento para alguns novatos da congregação. Ah, ele está treinando. Nossa, coitados... Nossa, coitados novatos. Uhum. Né? Mas nós dois vamos visitar o barco no trabalho de menino. Uhum. Nossos coquetéis realmente são bem populares. Pode experimentar um. Uhum. Até mesmo que você está fazendo um ponto de parada toda vez que está na cidade. Uhum. Deve valer a pena, né? Uhum. Uhum. Ele está aqui... Ele vem para cá enquanto tira um tempinho, né? Sobre os negócios médicos de hemifíria. Uhum. E quanto a... Ah, Zell. Sim, eu sei. Né? Ter todo esse trabalho de escritório entediante como companhia de comércio não encaixa muito para mim, né? Mas é bom que o bando de vagabundo resolveu sair... Sair do bando trabalhar um trabalho decente, né? Em vez de ficar por aí arrumando briga. Mas agora não esqueceram das amizades. Aí está você. Rapaz, não tem posse. Não consigo acreditar que você está de volta. Uhum. Eu não achei que você ia conseguir chegar aqui a tempo. Uhum. Eu pensei que seu trabalho estava cheio de coisas para fazer. Uhum. Bem, eu acelerei quando vocês me mandaram uma mensagem, né? Uhum. Vocês podiam ter me falado um pouquinho antes. Mas enfim, bem-vindo em casa rosa. Obrigado. É bom estar de volta. Uhum. 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 Nossa, tão... engolindo tudo. Você realmente fez tudo isso por conta própria? Com certeza, né? Hum. Sim. isso nem um pouco é tão bom quanto a coisa do velho, mas nada mal. Eu nunca comi nada tão saboroso como esse. Sério? Já faz um tempo. Né? Realmente fez muito bem. Depois de tudo, você trabalha nas minas o dia inteiro. bem, eu acabei parando pra comer aqui desde que o centro cívico fechou. Ched Slash também é como fala, vem no no uptown do street. Muito. Uhum. É, muito mudou, né? Enquanto eu estava em artéria. Eu acho que eu devo a vocês algo, né? Sobre o que aconteceu nos outros anos. Não, nunca deixamos como fala. Isso, nunca. Eu ainda lembro do quão doloroso foi, né? Do quão puto da vida estava. Mas eu acho que é por causa do que aconteceu que agora nós estamos onde estamos. Uhum. Isso estaria apagando se você, como fala, se a gente te perdoasse pelo que você fez agora, né? Isso não mudaria nada. Mas, mais do que tudo, a última coisa que a gente quer é que você acabe ficando triste por nós. Você realmente cresceu, Dino. Uhum. Ele está certo. E a deslete também diria a mesma coisa. Uhum. Né? Pelo que você fez a vida toda. Eu acho que nós todos estamos bem, né? Fazendo as coisas que a gente... Uhum. Mas o que eu estava pensando? Né? Eu estava prestando vergonha. Uhum. continue trazendo tudo. A comida e a bebida. O suficiente para todos. Vai ser para a minha conta. Aí, o áudio está pagando. Está tudo bem para você? Uhum. Né? Aproveite hoje. Uhum. E depois você vai voltar para o treinamento amanhã. fazer o quê? Mas eu não lembrava que ele estava, como fala, que ele era do bando. Porque a gente compra os macarrãozinhos no Cold Steel 3 e 4. A gente compra os macarrãozinhos dele. Mas eu não lembrava que ele era do bando do Ald. Né? Porque mudou tudo, né? Antes era uns Playmobilzinhos pequenininhos. Agora já está um modelo 3D decente direito. Né? Obrigado, Fran. Uhum. Bem, que bom que você gostou. Uhum. A gente não podia pedir por um clima melhor hoje, né? Uhum. Está tão calmo e prazeroso. Bom, ser capaz de relaxar na cidade assim de novo. Uhum. Por que você está tão próxima? Uhum. Porque a gente não passou muito tempo juntos. Já faz muito tempo. Uhum. Né? Era sempre brincando, bancando a parte da irmã mais nova, né? Uhum. já faz muito tempo numa jornada árdua que durou muito tempo mesmo. Eu estou muito grato aqui, a gente nunca desistiu. Uhum. nós fizemos bem em aguentar esses dois anos. Sim. Surpresa adorável. Ó quem está aqui. Ué, resgatou a outra e achou mais outra? Ah, você está de volta em Crossbell? Sim. Tem umas coisinhas que eu preciso cuidar daqui. Uhum. É bom ver que o seu laço de irmãs continua aguentando bem. Uhum. Pode apostar. Essas duas aí são em carne. Eu vi que você já viu seus amigos na cidade, né? É, eu topei com eles enquanto a gente estava andando por aí. Então, decidimos vir conosco. É claro que sim. Nossa, que eu não encontro com ele. É um dia perfeito. Bem, mas não é todo dia, né? Que a gente pode fazer assim esse banque. Bem, eu já terminei todo o meu trabalho do dia já, então... ok. Pera, é o Otzi? Não sabia que ele tinha voltado para Crossbell. Uhum. Olha o outro contra C, contra o V. E... Ali. Uhum. Ele costumava ser um dos chefes das antigas gangues aqui, né? Eu meio que admirava ele. Olá. Uhum. Tenho certeza que está ok para você ficar aqui assim muito tempo, você sabe, né? Uhum. Tem com toda a visibilidade de ser parte da igreja agora e tudo mais. Não, está tudo tranquilo, né? Eu não tenho trabalho para fazer agora, coitada da Scarlet. Uhum. Mas eu vou tomar cuidado para não ficar no caminho dos esforços de restauração. Não se preocupe. De qualquer maneira, eu vou deixar com vocês, né? Tchau. Espera. Ah... não. Já foram, já. Por que que eles têm que ser tão irresponsável? Porque senão não é ele, né? Uhum. É, tem algo confortável de dizer que as coisas nunca mudam. Uhum. Exatamente para esse tipo de momento em que lutamos, né? tanto. É. Eu acho que é só a maneira de colocar num lado positivo. Bem, então é melhor a gente voltar para o trabalho. Eu vejo você depois. Uhum. Sim. Hum. 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 Bem. Noel acabou se sentindo apreensiva do nada. Hum. Mesmo se ela não tivesse ideia do porquê disso. Ela tentou focar no trabalho. Nos esforços de restauração vieram primeiro, né? Era o que ela disse para si. Mas... E o Oz e sua gang não eram as mesmas pessoas que costumavam ser. Então... Eles não iam causar problemas agora, né? De toda hora. Né? Vocês não vão causar problema, né? Né? Só que não. Não, não. O que é isso? Ó Hum Olha esse meu bando, como é que estão indo? Vocês estão andando exatamente como os velhos tempos, né? Você pode dizer isso, né? Eu acho que... Eu imagino que você foi numa reunião com um restaurante É chique, né? Sim, mas é claro Com as ladies que acabaram de nos deixar Sério, você devia ter nos convidado Tudo que a gente foi fazer é andar e beber por nós mesmos Desculpe, né? Você acabou perdendo a chance Uhum Bem, não é como se elas quisessem, né? Algo com a gente Hum? Bem, parece que vocês também tiveram a sua cota de diversão de hoje Que bom Mas por que diabos você tá agindo tão sentimental assim? Bem, eu tive uma ótima ideia Bem, que tal a gente comprar alguns petiscos e bebidas Pra mais um... Um momento Juntos no parque Isso vai ser divertido Com certeza É, o mesmo aqui Mas, Wald O que que é esses óculos? Tipo, ficou muito esquisito em você Eu tava esperando por alguém dizer isso Né? É, eu devia ter falado isso mais cedo Quando ele tava comendo ramen Foi hilário Uhum Você sabe como... Como fazer a gente rir Bem Por quanto tempo vocês vão continuar com essa merda? Hum Então... Que tal os petiscos? Vamos Caramba, que diferença, hein? Você vê eles agora Você vê eles no... No zero Se juntando e... Pausando confusão Uhum Bem Isso é tudo por hoje Eu vou lidar com as comunicações com a... A comandante e a força da polícia daqui em diante O resto vai ser só amanhã Muito obrigado Segundo a Tenente Seeker Posso fazer uma pergunta? Sim A gente queria te falar Ahn Isso já tem um tempinho, mas... Você não precisa nos agradecer Tipo, você é nossa oficial superior Né? A gente simplesmente só segue suas ordens Bem Isso é verdade Mas... Aliás, obrigado por... Não adianta Ela é muito educada Ela é muito simpática Uhum Bem, nós vamos retornar pro portão... Galgards Até amanhã Bem... Eu não me sinto muito assim real, né? Sendo superior a mais... Né? Eu preciso pegar mais algumas páginas do livro do Primeiro Tenente Hum Mas não adianta ficar desse jeito, né? Você não pode desdepontar a comandante Depois que ela colocou essa confiança em você Minha SCS tá fazendo o seu melhor também, né? Yuna tá trabalhando muito no Império Ozzy de volta também É... Eu tenho que continuar no meu jogo E ser orgulhosa da próxima vez que a gente se encontrar Hum? Sério? Aquelas ganks? Sim Eles estão de volta em Crosswell Pô, pra falar a verdade Eu sempre achei eles muito legais Então vamos dar uma olhada Meu Deus O que que tá acontecendo? Hã? Por que que eu tô com péssimo... Você tá com péssimo pressentimento? Né? Uma vez os roceiros Sempre roceiros Que foi? Que foi, Fran? Temos uma emergência no porto Ozzy e Wald Ah... O quê? Tudo começou quando o Luganov bêbado Fez um comentário infortuno durante a pequena festa Aliás Quem você acha que é mais forte? Nossa Tira a bebida dele Tira a bebida dele Essas palavras foram o suficiente para congelar todos presentes no lugar E assim, os dois antigos líderes e seus antigos subordinados Ganharam novamente a paixão que eles deixaram para trás Né? Para se aventurar na vida adulta Todo mundo presente sabia que força não era algo que podia ser medido com palavras Tudo que restou a eles era acertar as coisas de uma maneira simples E os dois sabiam muito bem Como os velhos antigos Ah... Alguém abriu a boca e falou merda Isso! Isso! Inflama mesmo Inflama mesmo Podiam ter colocado um modelo de pessoa diferente, né? Tipo... Eles não são nem gêmeos Eles são tipo Literalmente Um a cópia do outro Eles se mexem Assim A respiração deles Eles se mexem Até em unisono Né? Quem você acha que é o mais forte? Sério? Como é que as coisas chegaram nisso? Sério? Como é que as coisas chegaram nisso? Né? Temos um belo público, não? Não me importa com isso Eu sei que isso é uma boa oportunidade E enquanto, Wazi Vamos descobrir qual de nós é o mais forte Quando é? Bem... Eu não posso negar que agora é uma boa chance De acertar as coisas Eu não vou me segurar Vem comigo com tudo que você tem Vem até mim com tudo que você tem Dança bem, eu vou Hum... É claro que eu vou Você são muito velhos para agir assim Vocês não perceberam o quanto de problemas que vocês causaram para a vizinhança inteira? Bem, é claro. Ninguém é mais forte que a Nui. Eu não posso tirar os meus olhos deles nem por uma simples tarde, né? Não. Bem, o Oz e o Oz retornaram, né? O encontro deles chegou ao final. A todos. Bem, depois de eles tomarem uma bela de uma bronca da Scarlet, os dois receberam uma outra bronca da Arquibis Vumeralda e... E Noel Ben, a sua demonstração de força acabou fazendo de alguma forma com que ela se tornasse uma lenda entre os antigos delinquentes da cidade. Ok. Ok. 4. Me admira como recompensa. Raw Locket. E Uniforme CGF da Noel. Tá bom. A gente pode colocar isso quando ela estiver na party. Muito obrigado pelo spoiler, jogo. Né? Antes de continuar... Eu gostaria de fazer o seguinte... Porque eu sei que tem uns desafios. Eu quero continuar... Porque só faltam mais duas... Mais duas historinhas. Mas eu quero aproveitar e fazer um desafio. Lloyd e Kurt. Tio, Emma, Altina e Lápis. Vou fazer o seguinte... Eu vou fazer um desafio. Eita, Preula. As duas? Sério? Parece que vão se acreditar com o Rixia e a Chira da Constelação. Só que tipo... Estranhas. Tem um. Além da Ascina. Do Leste. E a outra é uma Enforça sobre Noroboros. Podem ser impostoras. Mas eu sinto a ferocidade delas. Igual a das reais. Né? Hum. Vai ser um belo desafio. Hum. Estou começando a acreditar que essa é a razão do que nós somos reunidos aqui. Uhum. Tem. Mas a gente pode tentar descobrir isso depois. Né? Vamos lá. Vocês foram reunidos aqui para ficar fortes. Fortes por alguma coisa que vai acontecer. O que? Não sei. Algum mal maior. Break them! Raging hammer! Let's go. There. 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 Ah, ele vai queimar tudo. Ah, ele vai queimar tudo. Ah, ele vai. Ah, ele vai queimar tudo. Ah, safe onda. Ah, isso é muito ruim. Ah, não foi hoje. Não por isso. Jogos away. Vamos lá! Obrigado! Vamos lá! Está aqui! Está aqui! Veja! O estilo de vander duelo! Agora! Você está terminado! Ragnar! Está terminado! Veja, veja, veja... Muito bem! Muito bem! Obrigado! Vamos lá! Muito bem! Vamos lá! Por favor! Consegui! Consegui! Isso termina aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu estava malvado! Vamos lá! Eu estava malvado! Hmm. There! I appreciate it. Não é hoje! É minha turno! Continua forte, acolhe essa shield! Vamos! Vamos lá! There! Muito bem. Vamos lá! There! Eu aprecio. Está aqui! Minha turno. Vamos lá! There! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Minha turno. Minha turno. Keep strong! Toughness shield! Minha turno. Arcus, activate! Right! Arcus, activate! 50% Solido. Super? Está tudo convertido, Thoroldo. Danno! Ana! Episodio. Vamos! Vamos fazer isso! Isso é... Tiger Charge! Leva a luta! Obrigado! Veja! O estilo de vander dual blade! Agora! Não hoje! É meu turn! Muito bem! Arcus, ativate! Muito bem! Obrigado! Vamos! 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 Lá! 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 É meu turno! Ei! Isso termina aqui! Vamos lá! Muito bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! É meu turno! É meu turno! Ei! Estão abertos! Ufa! Boa, foi tenso! Isso foi muito bem! Agora temos que continuar! É isso! O que a gente ganhou? Tem que ser uma coisa boa! A gente não ganhou experiência e a gente não ganhou nada! Só uma estrelinha? Um parabéns? Um aplauso? Rising Sun agora foi fortalecida para Rising Nova! Gemini de Odement agora foi fortalecido para True Gemini de Odement! Pai! Tô pra guardar minha sinceridade! Vou guardar a minha sinceridade Enfim, vamos pegar as coisas Da Rory e vamos pro próximo Que tem mais um Tem mais um desafio E tem mais duas criaturinhas pra gente Tray Phantasmal Sharks Obrigado 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 pra vocês também Black Bell Por enquanto não tem muito mais o que fazer E é claro, dá pra gente reportar Mudamos e recebemos Mercúrios O que é essa Mercúrios? Deixa eu ver Aumenta o dano quando explora fraquezas Aumenta por 35% o dano Caraca, dá um poder pra cada de um Artes ofensivas dão dano crítico 40% de chance EP recuperado automaticamente 5 por turno Boa, isso é muito bom pros magos Caraca, dá 35% de dano a mais Explorando fraqueza E dá uma magia de cada Pô, bom isso Gostei Entendeu? Mas é assim, sim, você não deixa os magos especializados Um elemento só Mas também são tipo É uns elementos pequenininhos Entendeu o que tem? É umas magias assim, pequenininhas Aquela magia mais simples Não é aquela magia rasa quarteirão de De tudo, entendeu? Mas enfim Vamos lá que ainda tem coisa pra ver No final Tudo foi salvo Graças a um belo de um Soco da Da Noel nos dois Idiotas, né? E também a Scarlet deve ter Dado uma bela de uma bronca Fica Em couro Com USB Mas enfim Agora a gente já recebeu as recompensas A gente já fez esse desafio Que foi Apertado Bem apertado, por sinal Agora Tem mais dois Daydreams Pra gente ver E mais um desafio pra fazer Mas isso No próximo episódio Eu espero vocês lá Então se gostaram Deixa que já É só clicar Colocar um comentário No fundo do seu show Compartilhar Com os amigos Que é muito importante Se não for inscrito No canal Se inscreve Ative o sininho Receba a notificação Dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo Tchau 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 Tchau